Fala galera, o canal perde pra você! Estamos aqui hoje, mais um vídeo que o canal perde pra você. É, hoje o vídeo vai se inscrever. Um versus um. Não, quem tomar sai, vai ser aí um giro aí. Eu e o Leozinho começa. Não, mas não vai começar agora, fala do Instagram pra galera. É, pnjp, arroba, pnjp, é, underline, pdp. E o teu? É leozinho, pdp, é, underline, é assim. Tá com quantos inscritos? É, cento e, acho que cento e dez. E o C? Noventa e quatro, com, é, B, Bob Esponja. Que mais? É B, B, Bob Esponja. É B, Bob Esponja, tá com noventa e quatro seguidores, rumo a cem, hein? E o C? Eu não tenho. Então eu queria. Não, eu não tinha leozinho, eu falei aqui, então, enquanto eu queria. Mas, quem sair, quem cair, eu leozinho primeiro, vai. Não, é dois ou um, dois ou um. Calma aí, quem sair não joga. Quem sair não joga, vai. É, dois ou um, dois ou um. Não joga o leozinho, arruma o gol, ajeita o gol, ajeita o gol aqui, pra poder jogar. Ô leozinho, você vai pegar de juiz aqui? Então vem aqui. Não, ô, Bob, pode deixar, o leozinho tá trazendo. Você acredita que ganha todo? Todo? Ah, mas esse cara é ruim, você ganha mesmo. Não, mas... Quero ver contra eu. Ah, próximo vídeo teu, eu contra o seu, ué. Quero ver você contra minha namorada, Fih, minha namorada é melhor que eu. Tô namorada melhor que você, então eu sou melhor que você e tô namorado junto. Ah, tem dó, tem dó, tem dó. Vai, eu vou trazer ela aqui no canal, comenta aí galera, se vocês querem que eu trago ela aqui. Não, é bola no meio, é bola no meio. É bola no meio, é bola no meio. É bola no meio, é bola no meio. Deixa eu colocar a bola no meio. Ó, leozinho aqui, mano, tá chovendo, mano, tá chovendo. É ali mesmo, é ali mesmo, leozinho. Ó, tá valendo ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, CR7, CR7 já começou, CR7 começou. CR7 e 4, com a direita, e ó. Vai narrando, vamos ver se é bom o narrador, Lauzinho. CR7, fui dar um rolinho ali. Nossa. Pra passar outro rolinho aqui. Bateu pra fora. Pra fora. Mano, mano, você falou que ia ganhar, já era pra ter feito gol, né, mano? Começou agora, né, mano? Já era pra ter feito gol, né, mano? Já era pra ter feito gol, mano. Mas como? Foi o Bob Esponja, ó. Começou agora? É o Bob Esponja, mano. Começou agora? É o Bob Esponja, mano. Sai, Feluquinho, vou dar um carrinho. Não, não é maldade não, hein? Ó, Bob Esponja, ô, Bob Esponja, do meu lado não, hein? Ó, opa, CR7 marcando ali, CR7 marcando. Ó, opa, o CR7 tá correndo mais, CR7 tá correndo mais. O quê? Não, aqui o jogo... Ó, opa, opa, nossa, caiu, 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 machucou, hein? Machucou, machucou, machucou. Onde atrás o quê? Nossa, você foi em milha. Peraí, 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 vamos ver quem o policial quer. Vamos ver quem o policial quer. O quê que você quer? Nossa, para deus, para. O quê? O quê? Não, 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 não. Você não vai lá no mim, não, cara. Vai forte, filho. Entendeu? Vai levar a café de bagagem. Ó, é o seguinte, ó, quem deu ordem pra vocês aqui? Não é nós? Hã? Nós? Nós? Nós que manda aqui. Ai, né, deus. Ó, o campo é público, ué? Eu sou autoridade, filho, ué? Como assim? O campo é público? Ó, fora de gravar, fora de gravar. Não, não, não. Não vai, fora de gravar. Eu não tenho autoridade, eu não tenho autoridade pra gravar. Não querida fazer a hora. Não, eu vou gravar os inscritos, quer saber bem? O que é escrito, rapaz, o seguinte, papo, sem jogar aqui, tem que ter uma credencial da prefeitura. Nada a ver, filho, o campo é público. Cadê a credencial? O que é o do policial aqui, então, ué? Entendeu? Esse campo aqui, quem vai jogar aqui? Você tá forgado, hein, mano? Esse campo aqui não tá forgado, cara. Só tem o ser de polícia aqui? Só tem o ser de polícia? É, lógico, eu sou policial, não vou. É, eu vou chamar de policial, mano. Eu tenho contato com o moleque. Se ele não quer que nós jogue, eu acho que é um pesadeiro, rapaz. Ele não vai dar. Que pesadeiro, irmão? Pesadeiro aqui, ó. Eu vou levar o senhor preso, eu vou levar o senhor preso. Ah, nem dor, ó, vai levar preso que jeito? É de menor, você não sabe a lei? De menor não pode ser preso, de menor pode ser preso. O único que é de maior que sou eu, o único que é... Ah, então o senhor vai responder a polícia? Quero ver, quero ver, então, prendião, então. Certo, prendião, então. Eu respondo, porque aqui é público, aqui é público. Ô, não é, não. Aqui é público, aqui é público. Oi, o senhor vai responder, o senhor vai levar o senhor preso. Oi, quero ver, então, me prendeu, oi. Nós tenho vontade de outro policial, eu quero saber. Eu tenho vontade de outro policial. Chame ele lá então, chame ele lá. Não vai jogar bola, não vai jogar bola. Quero ver se ele vai impedir. Vai jogar bola, vai jogar bola, vai jogar. Vai jogar, ué. Nós comprou o gol e comprou a bola. Nós comprou o gol e comprou a bola, não vai jogar bola. Não vai levar o peso nada, sai fora. Sai fora, sai fora, não vai correr. Socorro, socorro, socorro. O policial quer pegar. Vamos jogar, nós vamos jogar, mano. Não adianta correr atrás de mim não, o teu físico tá ruim, mano. Aqui eu corro demais, mano. Não adianta não, mano. Aqui nós vamos gravar, mano. Aqui nós vamos gravar, mano. Nós vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, não. Olha lá, o cara tá furgado. Nós vamos jogar, mano. É o seguinte, moleque. É o seguinte, moleque. É o seguinte, moleque. Eu vou ali comer uma rosquinha. Eu vou ali comer um pãozinho ali. Entendeu? Se eu chegar aqui e ver vocês jogando, eu vou levar todo mundo preso. Eu dou cinco minutos. Ele é de menor. Eu dou cinco minutos. Eu dou cinco minutos pro seis. Eu dou cinco minutos pro seis aí. Fica daqui, ó. Fica daqui, ó. Cinco minutos. Beleza, então. Demora mais. Já passou na hora. Já passou na hora de ir embora. Já passou na hora. Já passou na hora. Vai, vamos jogar. Não, não, não. Vem, vem, vem. Espere aí. Nós joga. Espere aí. Espere aí. Pai, fala aqui, ó. Rala, tio. Seu merda. Rala. Rala. Mete o pé. Ele tá achando que vai relar a mão. Você não vai relar a mão, não. Um, três, dois, um. A gente vai começar a jogar bola. Três, dois, um. Tá valendo. Tá valendo o negócio assim, mano. Nós falamos que não ia parar. Nós não paramos, mano. Nós falamos que não ia parar. Nós não paramos, mano. O cara quer desafiar nós, mano. O campo é público, mano. O campo é público. Quero ver isso. Opa, gol. Gol, mano. Tomou gol. Perdeu, mano. Não, perdeu. Foi rebote, mano. Foi rebote. É o C, Leozinho. É o C, Leozinho. É o C, Leozinho. É o C, Leozinho. Não, Leozinho. É o C, Leozinho. Você perdeu, mano. Não, já foi gol, mano. Ó, Bob Esponja e Leozinho. A primeira vez que Bob Esponja fez um gol na vida dele e ganhou de alguém, ó. Opa, tem que vir um chapeão ali. Tentou um chapeão ali. Tentou um chapeão, Leozinho. Opa, nossa. Que corde. Opa, na trave, mano. Pôs pra dançar, pôs pra dançar. Opa, Leozinho. Ih, mano, ó. Continua. Ó, seguinte, seguinte. Ó, Leozinho, Leozinho. Faz aí de bobinho, faz aí de bobinho. Toca, toca, toca. 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 Sebeu. 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 Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar, não. Não, não, já era agora. Agora já era. Ninguém vai jogar a bola aqui. Ninguém vai jogar a bola aqui. Não, dá a bola aí. Dá a bola aqui. Nossa, Samantha. Não, mano, ó. Vai ver, eu vou dar uma olhada. Ô, esse policial tá muito chato, velho. Ô, esse policial tá muito chato. Cara, você vai responder por isso. Não vou responder nada. Você vai responder por isso daí? Eu tô gravando tudo, hein. Tô gravando, tá gravando. Eu vou colocar duas imagens ainda, vou colocar. Eu não vou borrar imagens, não. Eu não vou borrar imagens, não. Não vou borrar imagens, não. Quero só ver. Processo aí, oi. Eu vou processar. Eu vou ser preso. Pior ainda. Processo aí, oi. Tá achando que vai pegar eu? Tá achando que vai pegar eu? Vou filmar o C ainda. Eu vou chamar a raporça. Que raporça? Seguinte, sai fora, sai fora. Ó. O cara tá forgado, mano. Vai ligar o policial lá, mano. Vai ligar o policial lá. Eu tenho contato dele agora. Eu tô com o policial aqui. Seguinte, essa roupa doer é muito mal. Eu tô achando que nem policial você é, mano. Tá aqui, rapaz. Eu sou policial sim, rapaz. Nem policial você é, mano. O canal sabe que eu sou policial aí, ó. Policial. Eu sou policial e jogo demais ainda. É um lixo. Seguinte, ó. Não, sai fora. Você tá com o celular ali? Então espera aí. Você não é policial? Espera aí, então. Eu sou policial. Liga pra ele. Liga pra ele, ó. Liga pra ele. Não, eu quero ver. Sempre esse cara aí fazendo graça aí, mano. O cara pega, mano. O cara é... É mesmo? O cara é firme, cara. Ele tem tudo de policial, né? Ele tá trabalhando hoje? Ele tá trabalhando hoje. Será? Liga, liga. Liga pra ele. Liga. No próximo vídeo, então. Ô, no próximo vídeo nós vamos trazer um policial pra catar esse policial aí, mano. Ô, ele não quer deixar nós jogar. Não quer deixar nós jogar, mano. É forgado. Beleza, então. No próximo vídeo. Já vai tá aqui o cara, mano. Tchau. Tchau.